Uau Como fazer coxinha com menos de 2 reais Para a massa vai precisar de manteiga, água, caldos de galinha e farinha de trigo Em fogo alto até desgrudar da panela Agora vai sovar a massa até ela ficar bem lisinha E deixe descansar O frango que sobrou da panela Requeijão cremoso Sal a gosto E orégano Agora é só abrir a massa, colocar o recheio e fechar E para empanar é bem simples, vai precisar de um ovo E para empanar vamos utilizar farinha pan Já deixou o seu like? Frite em óleo bem quente até dourar E tá pronto, partiu para o abraço E não se esqueça de clicar no botão de seguir e também dar aquele like E aí E aí E aí E aí E aí E aí Wow! Tchau, tchau. Tchau, tchau.